Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e novamente eu vou falar sobre uma adaptação da TV Globo para o antigo horário das 18 horas, desta vez é a nona adaptação e novamente é uma peça teatral. Assim como a anterior, A Sombra dos Laranjais, postada aqui nessa playlist, a próxima, que é essa nona, foi novamente uma peça teatral. Trata-se de Dona Xepa, de Pedro Bloch. Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos, enrolão nos trapos, os gestos, o prato que o dia a dia deixou pelo chão. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente, que o corpo doido, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. Que alegria... O primeiro livro que eu li, na verdade, foi uma revista em quadrinho, né? Era do Cine Min Extra, né? Eu acabei perdendo, infelizmente. Eu li em quadrinho e mais recentemente eu adquiri o livro para a minha biblioteca. E esse livro, novamente, ele é interessante, assim como A Sombra dos Laranjais, que foi publicado, aquele volume que eu tenho quando a novela já estava no ar, aqui é a mesma coisa. É do nosso tempo, né, a editora, e tem um texto do Gilberto Braga, e ele responde o porquê Dona Xepa na TV, e o Paulo Ronay analisa a obra de Pedro Bloch. Tem um texto de ambos aqui, bem interessante. Eu não vou ler a análise da obra, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero dar uma lida no que Gilberto Braga disse, porque é bem interessante, assim, e dialoga com as adaptações de um modo geral, assim, que estavam ocorrendo, né, nessa época, nos anos 70, nós estamos, no final da década de 70. Essa obra foi adaptada em 77, vai até ali, meados da década de 90, essas adaptações para o antigo horário das 18 horas, né, adaptações de obras literárias. Então ele diz assim, Nunca foi nossa intenção adaptar fielmente o livro escrito para a TV, porque os veículos são totalmente diversos. Nosso horário quer buscar inspiração na literatura para criar novelas novas, e visa a estimular leitura, principalmente junto à faixa do espectador adolescente. Se você compra na livraria esta peça de Pedro Bloch, Dona Xepa, entrará em contato com o universo dele, Bloch, e o prazer alcançado pela leitura exigirá muito de você em termos de imaginação. Por isso, apesar da força do cinema, da TV, o livro escrito nunca poderá deixar de existir. É lendo que mais profundamente podemos participar da criação artística. O livro foi escrito para um comparsa, o leitor criativo, capaz de imaginar. A novela, e vejam o quanto isto afasta os dois veículos, é feita para um espectador quase passivo diante de situações que se desenrolam na telinha mágica das suas salas, quase como se testemunhassem os dramas e peripécias de seus vizinhos. Interessante, né? Eu achei bem bacana esse texto. Aí, mas não vou ler todo ele, razoavelmente longo. Aí ele diz assim ali, ó. Você tem paciência para ler cem páginas de ação interior ou longas descrições num romance. Mas simplesmente desligaria o botão ou mudaria de canal se nada acontecesse em termos de ação exterior em cinco minutos de uma novela de TV. Essa diversidade exclui a possibilidade de uma adaptação fiel. Ela resultaria certamente numa novela chatíssima. No caso do teatro, que é o da Xepa, poderíamos seguir mais fielmente a história de Bloch, porque teatro e TV têm, apesar de tudo, uma construção dramática a fim. Mas a novela não poderia ter mais de dez capítulos. Porque nenhuma peça de teatro tem ação para mais que isso. O que fazemos, diria então o amigo apressado a encher linguiça? Não concordo. O brasileiro não é burro. E as novelas não teriam repercussão que têm se fossem uma encheção de linguiça em 120 capítulos ou mais. Então, assim, o que vai ao encontro aqui, de fato, ao texto? O que que, novamente, o adaptador é Gilberto Braga, o Eval Rossano ainda dirigindo essas adaptações. O que que o Gilberto Braga fez? Ele manteve, novamente, o clima da peça, que eu diria, assim, que é quase algo clássico, universal, né? Que é uma mãe que trabalha, né, tem um serviço até certo ponto pesado, e ela faz tudo para educar os seus filhos, para que eles tenham um futuro melhor. E o que que acontece? Eles daí, quando eles atingem um objetivo, a mãe atingir esse objetivo, os filhos têm vergonha dos pais, ou da mãe, aqui no caso, porque ela não tem a educação que eles têm. Então, ele mantém isso, só que ele fez um... trouxe muitos personagens, porque o livro, ele é bem curto. Eu diria que ele é até mais curto do que A Sombra dos Laranjais. E esse volume aqui, ele segue fielmente a peça de teatro, ó, tá vendo? São diálogos com descrições da cena, que onde eu abri aleatoriamente, diz ali, ó, Ângelo, é... sai Ângelo e José. Depois que o Ângelo fala, né, um personagem ali italiano, sai Ângelo e José, entre aspas, né? Enfim, ó, ele descreve a cena, sai Rosália, Edson senta e começa a mexer no aparelho. Xepa se senta na cadeira, junta o telefone e desalentada. Toca o telefone, ela vai atender. Enfim, fica menor, né, porque o A Sombra dos Laranjais der um aspecto de romance ao texto, né, misturado um pouquinho. Eu falei também sobre isso. Aqui não, aqui é a peça bem ipsis literis e os dois textos que tomam algumas páginas, né, 34 páginas são dos textos, ó. E começa na 35, o primeiro ato, são três atos, e o livro tem 132 páginas, então eu diria que é menos de 100. Então realmente é uma peça bem pequena, né, três atos. E voltando ali à adaptação do Gilberto Braga, ele manteve, então, aquele clima, colocando personagens, né, mantendo a relação ali, pai e filho em outros personagens pra dar esse tom da relação, né, de um genitor, uma genitora, enfim, que queriam filhos. Então o que o Gilberto Braga fez, né, com esses personagens, assim, né, então ele trouxe vários personagens, né, que não tem na peça, mantendo ali o clima, e muitos, ele mudou o nome, achei bem interessante, assim, um dos personagens principais, que é do Cláudio Cavalcante, e aqui eu já digo algo, assim, que eu achei muitíssimo interessante, ele flerta, ele namora, tem um namoro, na verdade, rápido com a Nívia Maria. Então nós já tínhamos visto em O Feijão e o Sonho, esse casal, e agora que eles namoram ali, mas a Rosália é muito ambiciosa, ela quer casar com um homem rico, e o personagem do Cláudio Cavalcante, com a Otávio Becker, ele se pinta de pobre, então ela cai fora, porque ela quer um marido rico. Então vamos ver se dá. Uns 500 mil, 1.502. De onde é que saiu todo esse dinheiro? Mas isso é tão importante, assim? Claro que é, eu sei lá se estou saindo com um marginal. Mas ali eles estão juntos, e estarão juntos em futuras outras obras adaptadas. É um casal que se destacou muito nesse horário, achei bem interessante isso. E daí ele muda os nomes dos outros. O Edwin Luizzi, que é Daniel, na peça ele é José. A Isis Kostodoski, que está aqui novamente, com o personagem logo em seguida, a Sombra dos Laranjais, ela se chama Helena. E a Ilda aqui na peça, mas ela namora, de fato, o Edson, filho da Dona Xepa. E é interessante que a personagem Camila, que é uma agregada, digamos, ela mora com a Dona Xepa, ajuda ali na feira, ela está aqui na Wikipedia, a informação da novela, como elenco de apoio, vivido pela Nair Prestes. O personagem Ângelo, que na peça é um italiano, ele fala em italiano. Eu lembro que quando criança, que eu li a revista em quadrinhos, eu tive dificuldade, muita dificuldade em entender o que ele falava. Mas depois eu fui acostumando e consegui entender. Então, na novela, ele é o Agenor, e não é italiano, e é vivido pelo Dionísio Azevedo. Então, assim, até aqui no texto do Gilberto Braga, ele pode pensar, ele disse que o telespectador pode pensar o porquê da mudança, o porquê disso, o porquê daquilo, mas ele fala que são obras diferentes. O objetivo é estimular a leitura, e quem vai até o livro vai ter outra experiência, embora o clima está todo ali. É o formato que é diferente. Basicamente é isso que ele disse. E, de fato, depois a gente vai ver adaptações que mudaram bastante. Por ora, eu diria que todas as que eu estou falando até agora mantiveram o clima das obras adaptadas. Então, assim, o que mais eu posso falar? Tem uma chamada, que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, a chamada da estreia de Dona Xepa. Dona Xepa, as emoções do amor, em busca da felicidade, o sonho de ser escritor, os estudos, o diploma, uma nova vida. Dona Xepa, de Gilberto Braga, direção, Erval Rossano, estreia, terça-feira, dia 24, seis horas da tarde. Na luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lar. Então, no elenco, o que mais eu posso dizer? Aparece Ana Lúcia Torres, que vai fazer outras novelas do horário. Novamente, a Fátima Freire, a Ângela Leal, que vai fazer também outras coisas. O Reinaldo Gonzaga, que é o Edson, também vai fazer outras coisas no horário. A Zeni Pereira, que é a Corina, a amiga da Dona Xepa. Ela é uma atriz muito boa. Eu lembro que era criança, eu não assisti toda essa novela, depois foi reprisada, na verdade, daí eu assisti na reprise, mas eu não lembro, assim, dos detalhes. Mas eu lembro de cenas com a Zeni Pereira e a Yara Cortes, memoráveis, assim, de briga, sabe? Mas muito, muito, muito boas as cenas. A Zeni Pereira, eu diria que é uma das melhores atrizes brasileiras, assim, na minha concepção. e a Patrícia Bueno, vivendo Giza Pires Camargo, novamente, temos aqui João Paulo Aldor, que vai viver também, outros personagens do horário. A Neuza Borges, vivendo Rosemary. E o Castro Gonzaga, muito presente nesse horário. Osmar, que ele tem no livro, é o pai da Rosália, mas ele tem outro nome na peça, que eu não lembro agora. Enfim, e é interessante, assim, eu encontrei antigamente, nessas capas de revistas, assim, as revistas, enfim, matérias, encontrei bastante coisa falando sobre a novela, e posters, que tinha na época, essas revistas traziam posters, que muitas moças, principalmente, colavam nas paredes dos personagens, assim, esses aqui são os posters de alguns, alguns do elenco, né? Então, a trilha sonora, tem uma trilha sonora própria, eu estou com medo de colocar músicas aqui, porque o YouTube está, eu estou tendo problema com direitos autorais, mas eu tenho um vídeo anterior, que eu vou retirar, sobre Dona Xepa, e ali, deixou passar a música de abertura, e eu vou colocar aqui, né? Talvez toda a abertura, caso ela suma, é porque, eu fico sem som, como aconteceu com o feijão e o sonho, eu deixei a abertura, mas, é, ficou sem som, então, vou tentar, e se vai dar certo, eu vou colocar aqui a abertura. Tomate, graúdo, machixe, quiabo, cenoura, e macaxeira. É pai e mãe, de amor bem profundo, de dois rebentos que botou no mundo, a vida deles há de melhorar. Dona Xepa, etinhosa, vai brigar, pois o trabalho quase não lhe cansa, nem mesmo a língua lá da vizinhança, ela trabalha até se arrebentar, Dona Xepa não vai descansar. Ela trabalha até se arrebentar, Dona Xepa não vai descansar. O filho doutor fazendo carreira, a filha vivendo bem longe da feira. Um sonho difícil, que coisa mais bela, parece enredo de uma novela. O filho doutor fazendo carreira, a filha vivendo bem longe da feira. Um sonho difícil, que coisa mais bela, parece enredo de uma novela. A mercadoria, a vista do freguês, quem quiser legume, vai ter pra todo mês. E a dona Xepa, com sabedoria, ainda dá de quebra, amor e valentia. O filho doutor fazendo carreira, a filha vivendo bem longe da feira. Um sonho difícil, que coisa mais bela, parece enredo de uma novela. O filho doutor fazendo carreira, a filha vivendo bem longe da feira. Um sonho difícil, que coisa mais bela, parece enredo de uma novela. O filho doutor fazendo carreira, a filha vivendo bem longe da feira. Um sonho difícil, que coisa mais bela, parece enredo de uma novela. Então é isso, né? Dona Xepa, na verdade, também ela foi muito adaptada. A própria Globo adaptou para o horário das 19 horas, chamada Lua Cheia de Amor. Eu lembro que eu vi algumas cenas e falei, mas isso aqui é a Dona Xepa. Porque mudou o nome, mudou a profissão da Dona Xepa, mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu consegui perceber que era Lua Cheia de Amor. O teatro, enfim, fez a encenação, montagem dessa peça várias vezes. E a Record também, fez uma versão em 2013, com a Ângela Leal, que já havia atuado aqui em Dona Xepa. Lá ela viveu, fez o papel principal. E antes que eu me esqueça, também uma coisa bem interessante nessa adaptação, é que a Nívia Maria, quando ela viu que ela ia representar mais uma mocinha, ela já tinha feito outras coisas. Nas adaptações, ela tinha feito Gabriela, uma mocinha, enfim, lá dos anos 20, na Bahia. A Jerusa. Depois ela viveu a Moreninha, a Carolina da Moreninha. E viveu o Feijão e o Sonho ali, a Rosa, a Maria Rosa. E ela ia viver novamente uma heroína romântica. E ela não quis, ela foi até o diretor de Val Rossano, que depois, não sei se nessa época eles já eram casados, acredito que sim, que eles eram ainda casados, que depois eles separaram. E falou que não, que ela queria viver algo diferente. E daí colocaram ela como Rosália, que é a antagonista. Rosália era bem, principalmente na novela, ela era bem assim, não era uma boa pessoa. Ela queria casar com um rico. E é bem interessante. Mais do que o livro, o livro não traz muito isso. O livro, ela quer casar lá com um diplomata, está lá, e acaba se casando de fato. mas na novela acontecem muitas coisas típicas de novela. E ela acaba se estrepando ali, que ela casa com um pobre, um cara falido, que é o Rubens de Falco. Rubens de Falco, nós vimos ali na abertura, destacando a atuação dele. E como personagens principais, na abertura é interessante, por isso que eu coloquei na capa do vídeo isso. A Yara Cortes, a Nívia Maria, e o Cláudio Cavalcante. Então, novamente, o casal aí que vai, vai fazer muitas outras coisas, e vai ser a marca, de uma certa forma, desse horário. Então é isso, espero que vocês gostem. Nos vemos na próxima. Até mais. O destino de cada um, no encontro com a verdade. Dona Xepa, últimos capítulos. E vem aí, Sinhazinha Flor, próxima novela das 6 da tarde. O destino de cada um, no encontro com a verdade. no encontro com a verdade. O destino de cada um, no encontro com a verdade. O destino de cada um, no encontro com a verdade. 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 O destino de cada um, O destino de cada um,